Oi gente, se você não sabe, hoje é dia mundial da saúde digestiva. E pra lembrar a data, os profissionais de saúde estão promovendo uma ação na praça em frente ao HGG. Quem tá lá acompanhando tudo é a Larissa Dourado e vai trazer as informações pra gente, né Larissa? Com certeza, viu Natália? Importante a gente falar sobre saúde, trazer conscientização. É mais uma etapa aqui do Saúde na Praça que é organizado pelo Hospital Estadual Alberto Rássio, HGG, aqui nessa região. Em frente à praça, inclusive, aliás, nós estamos na Praça Abraão Rássio, em frente ao hospital. E é uma equipe completa de profissionais que está aqui organizando tudo pra poder começar, já começou na verdade o atendimento, que vai até o meio-dia. Então, é um convite que a gente faz pra toda a população. O Dia Mundial é comemorado no dia 29 de maio, no finalzinho do mês. Mas a equipe decidiu, então, hoje, dia 23, antes do feriado aqui em Goiânia, trazer essa informação, trazer aqui a conscientização da importância de fazer exames, de fazer a prevenção pra evitar muitas doenças, inclusive o câncer que pode dar nessas regiões. Pra trazer mais informações, vamos conversar com a Jordana Campos, que é fisioterapeuta aqui do HGG e vai trazer mais informações. Tem toda uma estrutura que foi montada aqui e ela vai explicar pra gente. A gente começa primeiro, aqui tem um videozinho na tela. O que vocês querem fazer nessa demonstração, primeiro com esse vídeo? Jordana, bom dia e obrigado por atender a nossa equipe. Certo, bom dia, pessoal. Então, inicialmente a gente quer demonstrar o processo de deglutição, que é quando o alimento passa a ser triturado pra ser engolido. E encaminhando pelo esôfago até chegar no estômago. Terminado o processo de digestão no estômago, a gente vai adentrar a um passeio no nosso intestino. Vamos com a gente. Vamos lá, então. Nós vamos entrar no intestino aqui, gente. Pedindo aqui licença. O pessoal montou toda uma estrutura organizada que estava super empolgada. Vamos falar pra Gisele, inclusive. Explica pra gente, Jordana, qual que é esse passo aqui, então, já dentro do intestino. Certinho. Esse primeiro passo, a gente está falando do intestino normal. Então, vocês podem ver que as paredes têm bastante vascularização. A gente tem uma parede com uma mucosa com bastante parte vascular, que é pra gente poder fazer a absorção dos nossos nutrientes. Próximo passo. O primeiro momento é a inflamação. Inflamações intestinais são muito comuns e podem acontecer através de utilização de medicamentos, alguns tipos de alimentação inadequadas. E elas causam aquele que a gente sempre conhece, a diarreia, a dor abdominal. E vocês podem perceber que nessa parede a gente já tem uma parede um pouco mais avermelhada e amarelada, que demonstram essa questão da inflamação, do processo inflamatório. Durante todo o nosso tour, a gente vai ver algumas bactérias, que são as bactérias esperadas e benéficas, que formam nossa flora intestinal, trazendo pra gente essa questão da nossa imunidade. Ou seja, o que a gente está explicando, então, o passo a passo, depois que a gente consome aquele alimento, já está dentro do nosso intestino, o que pode causar, então, essas inflamações e até mesmo as prováveis doenças, né? Exatamente. Essa imagem que a gente quis trazer pra vocês é o que a gente vê no exame da colonoscopia, em que se faz o exame pra poder analisar como está a saúde intestinal. Então, aquele primeiro momento era a saúde adequada e agora a gente vai trazer algumas patologias que se desenvolvem durante o nosso trajeto intestinal. Então, vamos aqui pra próxima plaquinha, então, pedir pra Jordana me acompanhar pra gente trazer o espaço pro Sergin também passar. Conta pra gente, Jordana. Nossa próxima patologia, nossa próxima condição é a diverticulite. A diverticulite, ela pode ser causada pelo aumento da pressão intestinal ou pelo afrouxamento dessa musculatura, que vai causando como se fossem bolsinhas e essas bolsinhas, que são esses divertículos que a gente tem apresentado aqui, eles podem ser inflamados, porque a gente está entrando em contato com um monte de bactérias e as fezes e tudo isso podem causar inflamações. Vocês podem ver que eles também estão amarelos, vermelhinhos, porque a gente quis mostrar essa parte inflamada e infeccionada da nossa mucosa intestinal. E aí, além do exame que você citou, tem outros exames que podem ser feitos pra poder prevenir, pra tentar identificar inflamações, situações que podem apresentar ali doenças, até mesmo o câncer do colo do útero, não, do colo retal. Então, o câncer, ele pode acontecer em qualquer parte do intestino, mas basicamente a gente vai pelos sinais e sintomas e aí sim o exame é feito quando se já há alguma suspeita ou pra uma investigação um pouco mais detalhada do problema. Aqui, o que a gente acompanha? Chegamos agora no terceiro problema, que é o pólipo. Os pólipos são crescimentos inadequados de partes celulares, que formam como se fossem essas bolsinhas que são cistos intestinais. Os pólipos, eles precisam ser analisados e serem cuidados. Então, vocês vão ver que está quase um labirinto aqui, é porque existem pessoas que têm vários pólipos. E esses pólipos precisam ser acompanhados. Se não houver um controle, um cuidado com o crescimento inadequado dessa parte celular, a gente pode ter o desenvolvimento de um câncer posteriormente, que é a nossa próxima discussão. E aí, desse câncer, a gente observa, vê, isso aqui são bactérias? Essas são as bactérias do nosso intestino, que são bactérias saudáveis. Então, a gente tem milhares de bactérias dentro do intestino, que são elas que vão fazer o processo de digestão, absorção e a adequação do nosso processo intestinal completo. Então, agora que a gente chegou na área mais grave, então, aqui do nosso intestino. Exatamente. O câncer, o tão temido câncer, que é uma doença mais grave, que está relacionada ao desenvolvimento de um processo inflamatório de um tumor. Então, aqui a gente está demonstrando um tumor que pode ser cancerígeno. E lembrando que ele vai poder acontecer em qualquer fase do intestino. Então, por isso, o cuidado, a prevenção. Como que a gente pode prevenir isso? Alimentação saudável, diminuir a quantidade de industrializados, praticar exercício. Tudo isso são estratégias que vão favorecer a nossa saúde intestinal. E tem mais um passo aqui, Jordana? Sim, sim. Na fase final do nosso intestino, que é na região do reto e do ânus, a gente pode ter a hemorroida, que é muito conhecida por nós, que é quando há uma pressão acelerada na nossa musculatura retal, que os vasos sanguíneos podem ficar inflamados e inchados. E é isso que a gente consegue analisar ali do lado de fora. Vamos lá para a gente poder ver? Vamos lá, vamos lá. Aí, gente, para vocês entenderem, pode ir, Jordana. A gente está mostrando, então, uma parte do tour aqui que é organizada e vai estar disponível para as pessoas. E ela vai finalizar para a gente aqui essa parte, então, que ela estava explicando sobre a questão intestinal. Certo. Então, na parte final, na região do ânus e do reto, a gente pode ter alguns vasos sanguíneos que ficarão inchados. Então, vocês podem ver que eles estão passando para além do ânus. E é isso que é a hemorroida. Então, muitas pessoas sentem coceira, dor, dor ao sentar. E isso pode ser evitado, para além de uma alimentação saudável, evitar ficar muitas horas sentadas no vaso, com o celular na mão. Tudo isso favorece com que a gente aumente a pressão e tenha mais casos de hemorroida. Jordana, estou vendo o pessoal aqui aferindo pressão. Quais serão os serviços oferecidos até o meio-dia, então, aqui na Praça Abrão Raça, em frente ao HGG? Certo. Então, aqui hoje a gente vai ter aferição da pressão arterial e teste de glicemia. Além disso, a gente tem consulta com o médico e alguns ambientes para poder retirar dúvidas, com nutricionistas, fisioterapeutas, fonodiólogos e psicólogos. É importante o pessoal sempre acompanhar, tem sempre essa questão de exames periódicos, sempre estar por dentro de importância, porque são doenças internas do nosso corpo, que com isso a gente acaba, às vezes, deixando de lado e não faz a prática de exames, de acompanhamentos de especialistas, mesmo que não tiver nenhuma coisa determinante. É importante sempre lembrar isso, né, Jordana? Exatamente. A prevenção é a chave de qualquer tipo de doença. Então, sempre que a gente encontra alguma inconformidade no início, as chances de serem tratáveis são muito maiores e a gente favorece a longevidade desses indivíduos. Obrigada, então, Jordana Campos, que é fisioterapeuta aqui da HGG, trazendo as informações, estão reforçando o convite, os atendimentos já começaram, a gente já acompanha o pessoal ali, já consultando com os profissionais aqui do HGG, você pode vir também até o meio-dia, então, na Praça Abrão Raça, aqui na região do setor aqui oeste, em frente ao HGG, você é convidado para participar dessa ação, que é a alusão, então, ao Dia Mundial de Combate às Doenças do Sistema Digestivo, comemorado no dia 29, mas que tem essa ação aqui na Praça, hoje, dia 23, véspera de feriado. Volto com você, Natália. Ô, Larissa, como é que é essa experiência, minha irmã, de passar dentro do intestino? A senhora conseguiu aprender muita coisa aí. Aprendi. Aprendi. Essa forma lúdica... Depois eu levo um resumo para você. Essa forma lúdica aí, gente, é para falar com adultos, serve para criança também, porque é legal levar uma criança ali, né, para ela entender como é que funciona. Mas é aí que a gente aprende muita coisa, que às vezes o médico fala, 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 você fala, meu Deus, o que será que esse homem está falando? E aí, quando você passa ali, né, por esse corredor, decorado, enfeitado ali, do jeito que a Larissa foi explicando, é muito interessante. Sérgio Marcio vai entrar lá de novo. Corajoso, Sérgio Marcio, né, porque está cheio de obstáculo ali para o cinegrafista, mas ele vai entrar. E se você quiser ter essa experiência também, levar, quem sabe, uma criança ali, né, para entender como é que funciona o nosso organismo, o corpinho dela. Muito legal isso aí que a Larissa falou, fica ali em frente ao HGG, aquela pracinha que tem ali na frente. Pode ir lá aproveitar, tirar suas dúvidas, vários serviços como a Larissa trouxe para a gente também. Ó, tem gente com criança lá, justamente para poder ensinar. Obrigada, viu, Larissa? Valeu sua experiência, também trouxe experiência para a gente aqui também. Obrigada. Repórter bom é assim mesmo, né, gente? Dá a cara a tapa, entra no intestino, vai lá onde que tiver que ir, para poder trazer para você de casa a informação. Obrigada.